Maior movimento de torcida do Brasil No Facebook 500 mil Eu sou Flamengo, de coração Eu sou do time que tirou a certidão Oh, que beleza Mais um pivô do guerreiro de cabeça Oh, 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 oh Vamos pagar a conta, amigo Oh, 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 oh Vamos pagar a conta, amigo Oh, 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 oh O boleto faturou Oh, 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 oh O boleto faturou E no Rio não tem outro igual Somos maiores na rede social E agora, seu povo Quer três tópicos de novo Dale, 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 negou Nós pagamos, foi um por um A nossa tívida histórica Tem a ilha do Urubu Com a nossa torcida calorosa E não temos problema fiscal Não estamos devendo o real E agora, seu povo Tem dinheiro no bolso Dale, 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 negou Vamos, Flamengo Pegar a certidão, vamos, Flamengo Pra faturar milhões Vamos, Flamengo Pois essa conta nós vamos pagar Vamos, Flamengo Retuitar eu vou E ninguém vai me segurar Nem a PM Oh, oh, oh Não tenha certidão Oh, oh, oh Não tenha certidão Vamos, Flamengo Vamos, Flamengo Vamos, Flamengo Vamos, Flamengo